Olá, turminha! Olá, família! Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Na nossa aula de hoje, nós iremos revisar a vogal E, E de elefante, E-L-E-F-A-N-T-E. Nós iremos usar o livro didático, este livro aqui. Aqui em cima, temos algumas informações sobre o elefante. O elefante pode chegar até 3 metros e 60 centímetros de comprimento. Bem grandão, né? O elefante, ele se alimenta, olha aqui, de matos e vegetais. Ele é um animal terrestre e um animal diurno. Olha só, durante o dia que ele caça, que ele come, que ele caminha. Aí, aqui nós temos uma curiosidade sobre o elefante. Vamos ver. A tromba do elefante o ajuda a cheirar, a comer, beber, arrancar árvores e a tomar banho. Viu só que legal? Nessa atividade aqui, ó, número 1, está propondo o seguinte. Preparando um desafio. Olha lá, hein? Um desafio. Vamos ver quem vai conseguir fazer. Você consegue desenhar um elefante sem tirar o lápis do papel? Será? Observe o desenho de um elefante. Agora, cubra os pontos sem tirar o lápis do papel. Olha aqui, turminha, ó, nós temos um desenho de um elefante. Só que para fazer esse desenho, não pode tirar o lápis do papel. Então, nós iremos colocar o lápis aqui, ó, na pontinha da tromba do elefante e viremos cobrindo o pontilhado sem tirar o lápis, olha. Conseguiram? Depois, vocês irão tentar sozinhos dentro deste quadradinho. Irão colocar o lápis, observando como é essa imagem aqui, ó, e irão traçar tentando fazer o elefante, mas não pode tirar o lápis do papel, hein? Vamos ver quem vai conseguir? Agora, vocês irão colocar na página 235. Olha aqui, apareceram mais dois animais que também começam com a letra E, que são a Ema e o Esquilo. A Ema e o Esquilo. Na frente dos animais tem os nomes, olha lá, Esquilo e Ema. Vocês irão ligar cada animalzinho no seu nome. O Esquilo, vocês vão ligar até a palavrinha Esquilo e a Ema até o nome Ema. Agora, aqui embaixo, na atividade 3, pinte a primeira letra do nome Ema e a quarta letra do nome Esquilo. Aqui em cima, olha, turminha, vocês irão pintar a primeira letra do nome Ema e a quarta letra do nome Esquilo. Esquilo, vocês vão contar até o 4 e ver qual letrinha que será. Agora, aqui, olha, na letra A, escreva as letras aqui. Então, a primeira letra da palavra Ema, que letra foi que vocês pintaram? A letra A, e qual era a quarta letra da palavra Esquilo? A vogal U. Então, vocês irão colocar aqui, olha, escreva as letras aqui. E, E, U. Agora, na atividade número 4, complete o balão de fala com a palavra EI. Então, em quais destes balões, olha, está ocorrendo aqui uma situação em que eles possam estar falando EI? O cachorrinho, ele fala EI. A menininha que se machucou, será que ela está falando EI? Vocês irão ver qual foi a situação e nessa situação, dentro do quadradinho, vocês irão colocar o E e o I, que nós iremos formar a palavrinha EI. Continuando, turminha. Agora, na página 125. Um, dois, cinco. Na página 125, está pedindo recorte as peças abaixo e siga as orientações do professor para montar a figura de um animal. Então, nós iremos montar essa figura aqui, olha. Este animalzinho, com as peças recortadas nessa página. Para poder recortar as peças, vocês peçam a ajuda do papai e da mamãe, ok? Então, olha lá. A Prô já recortou as peças. E nós iremos colar na página 127. Neste espaço aqui, olha. O círculo maior, ele vai primeiro aqui, que é o corpinho do animal. Aí, depois, nós iremos colocar um círculo em cima, que será a cabeça. Vocês irão colar, olha, os dois olhinhos na cabeça. Aí, sobrou mais dois círculos. Vocês irão dobrar e colar um aqui, ó, dobrado, que é uma perninha, e o outro, também dobrado, olha. que vai formar outra perninha. Aí, na imagem, nós temos o narizinho e a boquinha. Então, vocês podem pegar a canetinha preta e desenhar aqui em cima, olha. O narizinho e a boquinha. Ficou igual, né? Que animalzinho é esse? Olha lá, turminha. É um animal que também vive no gelo. É a foca. Olha, nós formamos uma foca. Que lindinha que a nossa foca ficou, né? Olha só, a foca. Aí, aqui, ó, na atividade número dois, pinte a forma geométrica que foi utilizada para compor a representação da foca. Então, nós usamos triângulos, círculos, quadrados ou retângulos. Vocês irão pintar a forma que foi utilizada para poder montar a nossa foca. Escreva o nome deste animal. Então, aqui neste espaço, vocês irão escrever o nome da nossa amiga foca. F-O-C-A Fo-C-A Vocês podem escrever aqui neste espaço, olha. Com a ajuda da família. Contorne as vogais. Após vocês escreverem o nome Fo-C-A Vocês irão circular as vogais deste nome. Ok? Na página 128 Um, dois, oito. Temos a cantiga Caranguejo não é peixe. Vamos cantar junto com a Pro? Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo peixe é Agora aqui, na letrinha A Forme uma roda com os colegas Agora vocês irão formar uma roda com a família E brincar embalados por essa cantiga Quando ela terminar Mude de direção e brinque novamente Olha que legal, hein? Quero vocês cantando, brincando e se divertindo muito, viu? Na letrinha B Contorne a palavra peixe na letra da cantiga Então vocês vão vir aqui em cima Desde o vermelhinho até aqui embaixo Toda vez que vocês encontrarem a palavra peixe Que é essa palavra aqui, ó Começa com a letrinha P P-I-X-E Toda vez que vocês encontrarem a palavrinha peixe aqui Vocês irão circular a palavrinha peixe Aí aqui por último está perguntando Quantas vezes ela apareceu? Vocês irão contar Quantas vezes ela foi circulada Irão colocar o número aqui, ó Dentro deste quadradinho Combinado? Vamos mudar agora para a página 129 Essa página aqui, ó Cheia de peixinhos Página 129 Um, dois, nove Aí o exercício está pedindo Complete a ordem alfabética a seguir com as vogais Então vocês estão vendo que dentro do peixinho Olha, tem as letrinhas Mas estão faltando Alguns peixinhos não têm as letrinhas Estão faltando as vogais neles Então vocês irão completar Então o primeiro peixinho, ó Já está faltando uma Qual é a primeira vogal? Vocês irão colocar dentro do peixinho E assim por diante Irão completar todos os peixinhos com as letrinhas Para finalizar a aula de hoje Vamos cantar uma música? Vamos lá? Na cabana da floresta Morava uma linda garotinha O coelhinho bateu na porta Pedindo ajuda Socorro, socorro Por favor Estou fugindo do caçador Coelhinho pode entrar Que eu vou te salvar Mais uma vez Na cabana da floresta Morava uma linda garotinha O coelhinho bateu na porta Pedindo ajuda Socorro, socorro Por favor Estou fugindo do caçador Coelhinho pode entrar Que eu vou te salvar Então é isso, turminha Espero que seja tudo bem com vocês Até a próxima aula Beijos Tchau